Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 171 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no página5.substack.com. Link na descrição do episódio. Vocês já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que lancei pela editora Arquipélago. Ele já está disponível em diversas livrarias pelo país. Uma igreja que ressurgiu após ficar mais de 40 anos soterrada sob a areia. O Ritual do Povo Tremembé. Uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1946 e descoberta no momento decisivo para a autora. As cidades portuguesas que dividem o mesmo nome. Um personagem emprestado de outro escritor, o angolano José Eduardo Agualuza. São elementos que ajudaram Socorro Ascioli a encontrar a história que conta em oração para desaparecer. Esse é o primeiro romance que Socorro lança desde A Cabeça do Santo, livro de 2014 que aos poucos conquistou uma quantidade enorme de admiradores. No novo trabalho, do lado de lá do Atlântico, nós temos Sida, mulher que busca construir uma nova vida num lugar desconhecido. Do lado de cá temos Joana, ainda viva nas amorosas lembranças de Miguel. Oração para desaparecer é uma história sobre identidade, religiosidade ou misticismo e, claro, amor. É também uma obra sobre as histórias que nos constituem. Escritora que estudou com Gabriel Garcia Marques, Socorro costuma ser apontada como uma herdeira brasileira do realismo mágico. Também falamos a respeito disso no papo que vocês ouvem agora. Socorro Ascioli, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Socorro, geralmente quando começam os papos eu já vou direto no livro mais recente da pessoa. Mas dessa vez eu quero ir um passo atrás para uma história que eu acho que está na gênese do livro e que eu li numa entrevista que você concedeu para o Gilberto Amêndola, do Estadão. E ali você contou que alguns anos atrás uma amiga sua estava numa exposição de fotografias históricas no Ceará, viu uma foto de uma igreja soterrada por terra e a sua amiga lembrou de você na hora e te mandou essa foto, falou dessa história para você. Por que alguém lembra de você quando vê uma imagem dessas? Oi Rodrigo, obrigado por estar aqui pelo convite para o podcast, que eu sou fã, fã do seu trabalho, você sabe disso. Mas não só igreja enterrada, mas qualquer história absurda que envolva santo, alma, igreja, túmulo, as pessoas me mandam porque qualquer coisa ligada à religião, mas a religião de uma forma muito pouco convencional, as pessoas mandam para mim, acham que eu vou gostar, e eu gosto mesmo. E no caso da igreja, a princípio eu não achei que fosse render nada, mas eu fiquei com a história na cabeça, agora elas mandam de tudo. Hoje mesmo, acho que... Não, ontem mesmo me mandaram, me mandaram a história de um cachorro de uma cidade que assiste a missa, ele sabe a hora da missa, ele vai para o altar, ele fica na missa, até faz uns gestos como se ele estivesse participando da missa e sai na hora que a missa termina. Então sempre me mandam alguma coisa assim, eu tenho muito material guardado de envios de amigos. O Cabeça do Santo, que você lançou em 2014, ele nasce de uma história que tem a ver com isso, de uma estátua desmembrada que nunca conseguiram juntar o corpo com a cabeça. Então é uma cabeça que jamais pertenceu ao corpo em si da estátua, e daí você constrói ali o seu romance. As pessoas começaram a te mandar esse tipo de história ligado à igreja, ligado à fé, ligado à religião de uma forma geral, depois da Cabeça do Santo ou já era uma coisa que vinha antes? Depois da Cabeça do Santo, mas sim, as pessoas que me conhecem, amigos, pessoas que convivem, sabem que eu tenho uma inclinação para esses temas místicos desde muito cedo. Eu era a pessoa, por exemplo, no meu colégio, uma escola católica, super católica, tradicional, que sabia onde é que tinham as cartomantes em Fortaleza, que sabiam os endereços das cartomantes. Então perguntavam para mim. Já quem me conhecia na intimidade já sabia que eu gostava desses assuntos. Mas aí depois do Cabeça do Santo eu vivrei, tipo, a embaixadora dos mistérios, dos mistérios de santos e túmulos do universo. E aí do Cabeça do Santo para a oração para desaparecer, são sete anos, não, nove anos. O que você andou fazendo nesse tempo? Foi tudo isso escrevendo? Estava dando um jeito de pagar as contas enquanto dava um jeito de escrever? Nesses nove anos eu fiz, eu terminei o doutorado, foi a primeira coisa, aí trabalhei muito na divulgação do Cabeça do Santo, aconteceu muita coisa, ele foi publicado fora, eu viajei para divulgar o livro, muito, muito, viajei muito. Terminei o doutorado, como eu já disse, tive uma filha em 2015, minha segunda filha, a Camila, depois... E aí a partir de 16 foi que eu comecei a pensar, foi que eu recebi a foto da igreja, e a partir de 2017 eu comecei a ir para a Almofala praticamente todos os anos, uma vez por ano, até agora. Estou indo de novo agora no sábado. e foi esse tempo escrevendo, mas não só escrevendo, dando aula, dando aula de universidade, coordenando curso, fazendo um monte, milhões de outras coisas, as exigências da vida real, mas a escrita mesmo eu acelerei, me dediquei mais, talvez nos últimos dois anos. O resto desse tempo eu fui pesquisando e fazendo outras coisas. Por que você foi tanto para a Almofala? Quão importante é você estar nos ambientes da história para escrevê-las? Ou é menos pelo ambiente e mais para você pesquisar histórias que você já encontraria por ali os elementos? Não tanto o cenário, mas o que tem ali de segredo ou de vestígios, qualquer coisa assim. Lá em Almofala, especificamente, tem... Eu queria estar na igreja, o máximo que eu pude, e às vezes que eu podia eu fui para estar dentro da igreja para ver a igreja por dentro, as passagens, por onde os personagens iriam, o tamanho, ter essa noção. Também porque, inevitavelmente, eu tinha que entender um pouco para lidar com uma coisa importante, que é o fato de a Almofala ser território do Tremember. Quando eu soube da igreja, eu não sabia disso, então não imaginei que eu fosse me deparar com essa necessidade de pesquisa mínima. Eu não sou antropóloga e não sou especialista de forma alguma, então eu precisava ter o mínimo cuidado para lidar com as questões religiosas e culturais do povo Tremember. Então eu fui várias vezes para isso, eu fui à casa de cura dos Tremember, tanto de Almofala como de outro aldeamento, que era na Barra do Mundau. Estive lá com o cacique, com o pajé, conheci a escola, e tem muita coisa, a maioria dessas coisas nem entrou no livro, detalhes e coisas que eu pesquisei. Mas eu precisava estar lá, e também porque a Almofala é uma praia aqui do Ceará que ainda não foi descoberta pelo turismo. Ela fica antes de Jericoacoara, pensando de Fortaleza para lá, fica de Fortaleza a Jericoacoara, a Almofala fica antes de Jericoara. Então é uma praia tão bonita quanto que ninguém descobriu ainda. Então o seu livro é uma peça de marketing para bombar a praia e vender agora um monte de terreiro por lá e subir com o domínio de luxo, é isso? Ah, eu espero que não. Não tem esse poder. Eu não chego... A literatura não manipula ainda, não tem poder dentro do mercado imobiliário, não. Assim espero. Um aspecto interessante do Oração para o Desaparecer, um dos mais latentes, é a questão da identidade e de como a língua amarra a história. Ali em determinado momento, logo no começo, constatam que a Cida não fala português, alguém aponta que ela fala brasileiro, uma coisa muito da nossa língua mesmo. Depois, em alguns outros momentos, surge a pergunta, que é o que é ser brasileira? Tenho mais dúvida sobre isso do que, de fato, sobre quem eu sou. Em outro momento, falam, não, a identidade não está onde você nasceu, mas onde foi criada. Você tem alguma noção do que é ser brasileira? Você consegue esboçar uma resposta para isso? Ainda que não seja uma resposta definitiva, que me parece que seria meio pretencioso demais falar, é isso e acabou. Não tem como ter resposta definitiva, mas eu acho que esses quatro últimos anos de terror que a gente viveu foi um tempo em que tudo foi muito questionado. A gente se questionou muito cadê aquele Brasil que a gente tinha tanto orgulho em tantas coisas, né? Eu estava vendo uma mesa com o Jamil Chad lá na Fliparacatu, ele dizendo que quando começou a Covid, um dos diretores da OMS disse para ele, ah, o Brasil vai tirar de letra, porque vocês têm um trabalho com a vacinação, com a pesquisa, com a vacinação, com as campanhas muito eficiente e isso foi tudo por terra. A gente ficou assim, então, o que é que a gente tem? Eu, pelo menos, fiquei, né? Enfim, o que a gente tinha vai sumir, todo o trabalho que foi feito pela cultura brasileira vai sumir, vai desaparecer, vai se acabar. Eu fiquei muito nessa questão. E aconteceu ao mesmo tempo que um amigo me indicou um livro de um economista que depois foi estudar psicologia analítica, que é o Roberto Gambini, e ele tem um livro chamado Espelho Índio, que foi a tese dele, que foi premiada no Instituto Iung, e que ele faz uma analogia como se o Brasil fosse um paciente em terapia, supondo que o Brasil fosse, não sei, uma pessoa, um paciente em terapia que nega o próprio pai e a mãe, que não se reconhece como filho daquele pai e daquela mãe, que é essa nossa alienação, esse racismo estrutural, a gente negar um monte de referências que a gente desconhece, inclusive, porque foram apagadas. O pensamento junguiano tem muito a ver com essas referências anímicas, simbólicas, que a gente desconhece porque foram apagadas. O que sobrou e o que a gente tem é o mínimo em relação ao que era antes das invasões, da chegada dos europeus. E eu fiquei muito intrigada com essa pergunta, do que é essa alma brasileira, o tanto que a gente desconhece essa alma brasileira e com esse momento em que a gente ficou tão triste em ver o Brasil deixando de ser aquele Brasil que a gente se orgulha e gosta. E eu acho que essa resposta do que é ser brasileiro, eu acho que a gente está até mais perto hoje de entender do que há 10 anos. Mas sempre vai ser muito complexo, sempre vai ser muito complexo. Um país imenso, ser cearense é uma coisa, ser paulista já é outro, completamente diferente, imagina entender uma identidade de um país imenso. Eu vejo nessa sua resposta um pouco do reflexo do livro, principalmente na primeira parte ali, onde a Cida está por Portugal e ela vai atrás de uma história possível para ela, para ela se constituir de alguma forma. Seria meio como se o brasileiro estivesse atrás dessas respostas, buscando na sua própria história, buscando na sua sociologia, na antropologia, muitas vezes. e a Cida vai ali num vendedor de passados, tomou um outro caminho para, de repente, construir uma história para ela, para ter uma nova identidade ou a identidade da vez. Mas é isso, né? Nós somos as nossas histórias, não temos como ser outra coisa, não temos como se fazer de outra coisa, senão do que a gente viveu e do que nós construímos no caminho e do caminho como ele foi nos construindo, de repente. E uma história em comum, as gerações parecidas, idades semelhantes, a gente cresceu ouvindo, a gente tem as mesmas referências musicais e culturais de cantores, de compositores brasileiros, a gente tem um conjunto de memórias em comum que a gente, às vezes, passa despercebido, o tanto de coisa que a gente conhece junto, que a gente cresce lendo, que a gente cresce escutando, e isso que vai constituindo a gente, e aí imagina o que é perder, que é de repente apagar a memória e você perde tudo, fica sobrando só uns rastros e nos sonhos, e aí acabou, porque você não tem mais as referências das pessoas, das relações, das situações, dos lugares, que é o que acontece com a personagem. E aí a gente perder isso, que a gente tem tanto, a gente tem o tempo inteiro, a gente não sabe, não tem noção do que é que pode ser perder, eu também não tenho, nunca perdi a memória, nunca aconteceu comigo, nem por um momento. Até onde você lembra, né? Talvez você tenha perdido, mas não se lembra. Não, a gente perde muito, para a psicanálise, a gente tem um monte de memória escondida, que a gente não lembra, e se transforma em sintoma. Mas aí é outro campo. Só que eu queria entender um pouco melhor sobre o processo de concepção do livro mesmo. Você falou da igreja, falou das idas até a cidade, até a almofala, e como a partir disso, aí o contato ali com os termenbés, da cultura dos termenbés, você chega num livro que tem essa questão da busca para uma identidade, um livro que se passa em boa medida em Portugal. Pode falar um pouco mais dessas pesquisas iniciais e de como esse livro foi tomando a forma que tomou? A ordem foi assim. Primeiro a fotografia e a igreja. Aí o primeiro impulso foi ver que a igreja é a almofala, botei a palavra almofala no Google. E assim que eu fiz isso, eu vi que existem sete almofalas em Portugal. Aldeias com o nome de almofala em Portugal, que é uma palavra árabe, que é a almofala, que é acampamento temporário, que é natural que existam vários acampamentos temporários em Portugal por causa das invasões moriscas e tudo. E aí eu fui ver essas aldeias, aí vi que o Saramago fala de uma almofala no Viagem a Portugal, ele cita uma das almofalas, fui ver, são aldeias que não tem pouquíssima coisa, são muito pequenas, são muito isoladas, essas almofalas todas. Aí eu fiquei anotando, anotei essas primeiras informações, mas não avançava, não conseguia avançar para ter uma história. Eu tinha uma igreja, eu tinha o nome de uma aldeia, eu tinha o nome de mais sete aldeias e eu não conseguia, não tinha, eu não estava avançando, eu cheguei a pensar em desistir. Cheguei a pensar, aí cheguei a pensar, não, eu desisti. E aí eu... Você só vai dar uma pergunta nesse ponto, você chegou aí para essas outras almofalas? Fazer esse sacrifício de fazer todo o tour para o Portugal, tomar todos os vinhos que aparecem ao longo do livro? Todas não, eu fui a uma das almofalas, que é perto de Caldas da Rainha, que era a mais possível, mas foi muito engraçado, porque quando a gente foi comprar a passagem, a gente compra a passagem de ônibus em Caldas da Rainha, que é uma cidade que tem fluxo de turismo, porque tem lá a fábrica do Bordalo Pinheiro, tem várias coisas. E aí quando a gente pediu a passagem para a almofala, o cara não queria vender. Aí ele olhava para a colega dele e dizia, elas querem ir para... Eu estava com uma amiga, com a Tamara, e ela dizia, elas querem ir para a almofala. E a mulher dizia, é problema delas. Mas elas querem ir para a almofala. E o lance é porque não tinha ônibus de volta. A gente estava indo tipo uma da tarde e não tinha ônibus de volta. E era um lugar quando o ônibus foi subindo, 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 indo, 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 e foi que a gente viu que aquilo era uma loucura. A sorte é que nesse período que eu estava lá em Caldas da Rainha, a gente pegou um táxi por algum motivo e eu peguei o cartão do cara. E ele tinha se oferecido para levar, para não sei o que, e a gente vai de ônibus mesmo. E aí eu peguei o cartão desse taxista. A gente só não ficou em almofala, virou à noite lá na aldeia, Irma, e teve uma peculiaridade lá, um negócio horrível, porque não tinha ninguém na rua, era só cachorro latindo, 70% das casas abandonadas. E a gente chega, viu só um casal de idosos, essa minha amiga foi falar com eles, e eles disseram que ali era uma terra mal suada, porque naquele fosco, porque ela ficava no alto da montanha, e tinha de fato um desfiladeiro, era um lugar de desovar corpos de enforcados, que aconteciam enforcamentos, eram jogados os corpos dos enforcados e que era uma terra maldita, não sei o que. Então foi só piorando, ficando pior, ficando pior, ficando pior, e até que enfim a gente conseguiu falar com o taxista, ele foi buscado. Mas eu fui só para um almofalo, foi emoção suficiente já. Mas isso foi bem depois, quando eu comecei a pesquisa, então eu tinha a igreja, as fotos da igreja enterrada, depois tinha essa informação dessas almofadas e estava para desistir, e aí coloquei de novo a igreja, achei um documento do IFAM, que era um documento do restauro, falando o tipo de madeira da igreja, como é que foi restaurado, desenhos, desenhos técnicos, as plantas técnicas da igreja, e aí tinha, o cara citava assim, estava lá falando, ele disse assim, porque segundo Drummond, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu fui olhar se o Drummond era o nosso Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, era uma crônica dele de 46, se eu não me engano, 1796, que com o titular é evento, aí ele dizia, eu peço aos poetas, aos artistas, aos sábios, aos, sei lá, ele dizia, vejam a igreja de Almofala, prestem atenção na igreja de Almofala, aí ele contava a história, uma história que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar, ele dizia que, ele contou que, essa história inteira, que os tremebés encontraram uma santa, a história que dá origem ao livro, eles encontraram uma santa, que é muito comum, essas santas encontradas em rios e na praia, queriam adorar a santa, e a coroa portuguesa, os padres seculares que estavam lá em Almofala, disseram, a gente quer a santa, em troca, a gente manda fazer uma igreja, aqui vocês podem dançar o toren, a gente constrói junto essa igreja, vai ser nosso acordo de paz, e assim foi feito, eles, os tremebés, pegavam os búzos do mar, e trituravam, misturavam com a calda da igreja, faziam caldo de mariscos, vieram lá os escravizados da Bahia, pelo Rio, a Caraú, para construir, trazer a madeira, fizeram lá o pacto de paz, e a igreja, com a força, com o dinheiro português, mão de obra dos tremebés, e dos escravizados, com material que veio da Bahia, mas o pacto não foi cumprido, isso é o que o Drummond conta na crônica, o pacto não foi cumprido, então os tremebés acreditam que foram os encantados que cobriram a igreja, de volta, e uma mulher, quando a igreja começou a ficar sóterrada, esse padre, Antônio Tomás, que era o bispo do Ceará, ele vai lá para tirar a labareda, a santa, que era a santa que os tremebés encontraram, e essa mulher, que o Drummond nomeia como Joana Camelo, que ele disse que era uma prostituta, de almofala, ela vai defender a santa, vai querer dizer, a santa tem que ficar aqui, e ela, na briga, joga um tamanto na cabeça do Antônio Tomás, e corta a cabeça do padre. E aí, por causa da crônica do Drummond, eu disse, agora eu posso fazer alguma coisa, porque agora eu tenho uma personagem, agora eu tenho Joana Camelo, e aí fui, tentei descobrir lá, perguntei, tentei saber dela, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, essa história também é século XVIII ainda, não tem referência dela, mas aí agora eu tinha uma história, graças a essa crônica, agora eu tinha como criar uma história, que é diferente do Cabeça do Santo, que desde o começo eu tinha um personagem, desde o começo eu sabia, na matéria de jornal já tinha, que um cara tinha morado dentro da cabeça, então já foi mais, um caminho para mim mais tranquilo, e a igreja eu fiquei um tempo ainda, acho que uns dois anos, para entender. Aí as coisas foram acontecendo, por exemplo, eu estava um dia lá, entrevistei um seu Julio, um pescador, que era criança, quando a igreja estava ainda soterrada, soterrada, e ele me contou, tinha um negócio, que a gente colocava as coisas aqui, e aparecia em Portugal, e coisa que estava em Portugal, aparecia aqui, e que é a chave também, mais importante do livro, que é existir uma espécie de, eu estou dando spoiler. Não, pode dar, livro quando está bem feito, quando está bem escrito, não tem problema, revelar o enredo, não acaba com o livro não. Tem gente que odeia. Mas aí é leitor melindrado, aí já ouviram que tem spoiler, se quiser ele pula cinco minutinhos, e vai voltando para... Tem leitor que odeia. Mas aí foi um fato atrás do outro, um fato atrás do outro, muitas entrevistas, esses tinham, o seu Julio me explicou os ventos, o vento terral, o vento leste, qual foi o vento que cobriu, qual foi o vento que descobriu, e me ensinou muita coisa, me deu muitas ferramentas importantes, e aí até chegar, aí eu tive a ajuda de um antropólogo, o Ronaldo Queiroz, que pesquisa a religiosidade do Tremembeck, ele me ajudou muito, e aí um dia eu disse, olha, eu estou com um negócio na cabeça que o seu Julio disse, que essa história dos objetos desaparecerem lá, aparecerem aqui, vice-versa, leva a santa, a santa volta, ele contou lá umas coisas, mas aí se eu fizer isso com a personagem, eu estava pensando, da Joana Camelo passar por isso, dela sumir aqui e aparecer lá, mas eu não estou sabendo como é que eu vou fazer isso acontecer, e aí ele disse, olha, mas os Tremembeck tem uma oração para desaparecer, aí me mostrou um vídeo, me deu um vídeo, que é uma entrevista com os Tremembeck explicando que nesses conflitos que eles vivem lá, que lá tem uma disputa pelo Coqueral, tem uma área lá de Coqueral, que é a área Tremembeck toda, mas esse Coqueral foi comprado lá por uma empresa, a do Coco, e tem uma disputa de terra bem antiga e bem difícil, mas antes disso já tinham disputas, e eles rezavam essa oração para desaparecer, que é uma oração de São Jorge interrompida, eles rezam a oração de São Jorge, até certo ponto, quando eles falam que meus inimigos têm olhos, não me vejam, aí eles dizem uma frase lá, eu invulto, eu desenvulto, e não sei o que, e aí eles dizem que eles se transmutam, se eu estiver perto de uma árvore, fica da cor da árvore, se eu estiver perto de uma pedra, fica da cor da pedra, e existe de fato essa oração, e aí então eu fui pegando todos esses elementos que eu precisava para ir avançando com a história, e depois foi um trabalho de montagem, na verdade, com muita coisa, com muito elemento de pesquisa, mas não é um livro nem antropológico, nem é um documento, tem muita ficção, a base toda, eu respeitei uma base, uma base de organização social, e de métodos, e de modo de viver dos Sermen Bess, mas é muita ficção, não é de jeito nenhum documento, está bem longe de ter precisão histórica, só que o básico eu respeitei. Essa história do Sermen Bess, você pega, por exemplo, os encantados, ou o próprio poder da oração para desaparecer, muita gente poderia olhar isso e falar, ó, aqui mais um exemplo do realismo mágico, como as pessoas acreditam numa coisa fora do mundo material, para explicar alguma coisa, para chegar em algum lugar, para dar uma solução para um livro, e essa questão do realismo mágico, eu tenho pensado muito ultimamente, seja pelas notícias alopradas que a gente pega, tipo durante a pandemia, o cara em Manaus que desenterrou o corpo da avó para dançar a coçada dela, ou o que restou dela na praça em Manaus, se você colocar isso num livro, vamos falar, olha aqui, os absurdos da América Latina, o realismo mágico aqui gritando, só na América Latina, um livro assim faz sentido, mas sendo que é a realidade mesmo, não tem nada do mágico aí, foi isso que aconteceu. Ou então quando a gente pega nas últimas eleições, que o PT precisou soltar uma nota desmentindo que o Lula teria se reunido com o capeta para conversar sobre o caminho das eleições, não sei se você se lembra disso, e assim, quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do capeta para um cara ateu que nem eu, isso aí é a própria magia, o mundo mágico interferindo na nossa realidade pragmática. Mas para quem acredita em Deus, para quem acredita no capeta, isso aí faz total sentido e é o realismo e acabou, não tem nada de mágico nisso. Como que você vê essa questão e como que hoje você lida com esse rótulo de realismo mágico que tantas vezes te atribui? Eu tenho um termo que é usado para as literaturas africanas, que é o realismo anímico, que eu acho que ele dá muito mais conta de falar desse tipo de texto, por exemplo, que lida com a religiosidade do extremo embés ou de qualquer dos povos originários aqui no Brasil em geral, que é essa concepção, criar uma história a partir de uma concepção que não separa homem, natureza e espírito, e seres que não se veem e coisas que não se explicam. Então, esse realismo anímico, eu acho que ele dá mais conta. O realismo mágico tem o termo mesmo, já tem uma associação direta com o período, com o tempo, com o período, com o grupo de escritores. Para mim, não incomoda de jeito nenhum, assim como não incomoda quando chamo de regionalista, porque as pessoas tentam, é um esforço natural, é uma tentativa de classificar, de qualificar, de colocar, de tentar entender o que está sendo feito. Mas eu ainda acho que precisa existir um novo termo na literatura contemporânea para substituir o realismo mágico. E eu acho que o Pepe Tela, que usou esse realismo anímico pela primeira vez, hoje já é um termo teórico, usado por outros teóricos, mas eu acho que precisa existir, eu acho que o realismo anímico está mais perto disso. Mas vamos, para mim, isso não me importa, na verdade, quer dizer, não me incomoda essas associações. Associação que faz com Garcia Marques, associação com realismo mágico, associação com regionalismo. Até porque não é uma coisa exatamente problemática ser associada ao Garcia Marques, né? Não, às vezes é, porque às vezes isso é colocado de forma depreciativa, mas não me incomoda porque eu sou uma defensora dos direitos do leitor. Dos meus direitos como leitora, porque eu também leio um monte de coisa que eu não gosto, leio um monte de coisa que entre amigos eu falo que eu não gosto e o que é que eu acho, né? A gente até já teve conversas assim fora dos microfones, e eu defendo absolutamente o direito das pessoas de não gostar e de julgar como quiser. Mas se a gente for pensar em termos de teoria, for pensar, sei lá, ter um pensamento reflexivo sobre o que é esse realismo mágico e o que é esse tipo de texto, esse tipo de história no nosso contexto brasileiro, eu acho que exige uma reflexão mais aprofundada e talvez exija um termo. Tem pessoas escrevendo, tem coisas acontecendo agora, na literatura contemporânea brasileira, que talvez em breve mereçam. Na literatura latino-americana, a gente já conversou também sobre as autoras argentinas, que a gente gosta muito, e as outras autoras latino-americanas. Tem coisas acontecendo que ainda não estão bem nomeadas e que eu acho que o título Alcunha de Realismo Mágico não dá mais conta, não é mais suficiente. Bom, a gente talvez até continue na mesa do bar, porque aí já começa a entrar nas hipóteses e se perder nos caminhos do pensamento mas talvez até a própria palavra realismo, o realismo não esteja mais dando conta do que é o real de verdade. E o realismo na literatura, ele sempre se pretendeu muito organizadinho, e o mundo lá fora está longe de ser esse realismo organizadinho que a gente encontra na literatura realista, muitas vezes. mas pegando você, então, como leitora, socorro, aí você está lendo Água Lusa e, opa, gostei desse personagem, gostei dessa ideia, vou pegar para mim e levar para mim a literatura. É a socorro leitora pescando alguma coisa para socorro escritora? Por isso que você foi lá pegar emprestado o personagem da Água Lusa? Foi, o Vendedor de Passados, eu adoro, é o livro dele que eu mais gosto. E aí chegou um momento, um impasse, como é que eu ia montar o livro, depois que eu estava com a história, pensei a história, como é que eu vou montar, para quem ela vai contar, como é que ela vai contar o que aconteceu, ela precisa falar com alguém, será que ela vai falar com o comissário de polícia, vai falar com o funcionário da embaixada, ela vai falar com o médico, vai falar com o psiquiatra, vai falar com o psicólogo, com quem ela vai contar? E aí eu lembrei, porque eu peguei o Vendedor de Passados para reler, e eu disse, é perfeito se ela fosse falar com o Félix Ventura, aí eu pedi para a Água Lusa, eu disse, tu me dá o Félix, porque nem é emprestado, ele tinha que me dar mesmo, vai ficar para o livro a vida inteira. E aí ele me deu o Félix Ventura, e ele foi uma das primeiras pessoas que leu o livro, porque ele precisava provar o que eu ia fazer com o personagem dele. E foi uma solução, talvez até preguiçosa, porque eu tinha tentado várias possibilidades que não estavam dando certo. E apareceu o Félix, já prontinho, já estava, o Água Lusa já tinha feito o cara todo, estava todo resolvido, ótimo, o cara lida com documento falso, cria uma vida por pessoa, perfeito, não tinha encontrado dentro da minha cabeça nenhuma saída melhor que essa, então peguei. E o Água Lusa aprovou logo de cara a sua versão do personagem ou ele pediu reparos? Não, pediu nenhum reparo, ele leu, inclusive, praticamente na minha frente, porque ele estava, veio para Fortaleza, e foi para São Luís, ele terminou de ler na minha frente, lá em casa. E ele, de jeito nenhum, ele disse que, acha que o personagem ficou melhor, mais rico, não sei o que, mas não ficou não, porque é muito pouco até que ele fala, que ele participa. Mas ele não pediu nada, de jeito nenhum, não fez nenhuma crítica, não pediu nada, pelo contrário, ele foi uma das pessoas que mais me deu força, porque eu cheguei a não querer publicar, assim, eu acho tão anacrônico, achava tão anacrônico essa história, eu dizia para ele, mas eu acho que, eu pensei muitas vezes em publicar esse livro, muitas, que não tem nada a ver, as pessoas estão escrevendo outras coisas, não está se acabando, e eu estou inventando a história da mulher que entra numa duna e se afoga e sai do outro lado, se não tem pera em cabeça, que besteira, e ele era uma das pessoas que foi fundamental para eu insistir e continuar a terminar o livro e não tomar de volta da companhia. Duas frases que eu pesquei do livro, viver é sempre isso, fazer o que se pode, e a outra, todos nós somos a invenção de alguém, seja na cabeça do santo, seja agora no oração para desaparecer, não que o livro seja todo feito de frases assim, mas o livro é pontuado para essas frases, parecem lapidares, frases trabalhadas para soar como uma grande verdade e virar epígrafe virar, pode virar citação, pode virar camiseta, são frases que vão funcionar muito bem eventualmente em redes sociais, como que é a sua preocupação para construir esse tipo de frase em momentos específicos da narrativa? Não vem me falar que só sai e acabou, que você nem repara nisso, porque eu não vou acreditar. Não só sai, não, tem muitas frases, inclusive, que são, que vem muito de outros autores, tem muitas frases no oração que são frases que vieram assim pelo, por textos do Saramago, por exemplo, porque eu li muito Saramago escrevendo esse livro e ele está presente no livro também, com aqueles livros falsos que ele inventava. Não são, nem são propositais, assim, ah, vou jogar essas frases porque vai causar efeito, mas também não são naturais porque saem, não, mas muitas vezes elas são inspiradas. Eu li muito também, Sêneca, quando eu estava escrevendo esse livro, tinha muito, estudei, fiz curso de psicanálise, tem muita coisa aí que tem influência da psicanálise também, então, são muitas vozes aí, na verdade, essas frases vêm de muitos lugares. E os cavalos marinhos, como que entram na história? Ficou tocando o vento no litoral, na minha cabeça, em boa parte. Vai, vai. Não, é porque lá tem, lá em Amufala, tem esse, um pouco mais para lá, para Tatajuba, tem esse estuário lá de cavalos marinhos, que você faz com passeio, paga lá um barquinho e você vai pegar os cavalos marinhos, é um dos passeios turísticos lá da região, perto lá, Itarema, Itarema e Jijoca, Jericoacoara, lá para cima. E em Portugal, também, a maior reserva de cavalos marinhos do mundo é no sul de Portugal. A maior população de cavalos marinhos do mundo é lá, é no sul, Rio Formosa, o nome do lugar, da praia lá, do estuário. E tem, e aí tem um negócio que eles estão matando o cavalo marinho para fazer tipo um Viagra. Eles estão levando para a China e para fazer lá o pó do cavalo marinho é um Viagra. Então, tem toda uma campanha de preservação. Eu estudei um monte de coisas de cavalo marinho na época do livro. Mas eles existem já lá na praia, lá nessa, lá na área, lá de Itarema, Amufala, e lá indo para Tatajuba. E assim, tem uma importância grande ali no livro, mas ele ocupa bastante páginas das questões do cavalo marinho. Era um animal que você não dava bola nenhuma e continua não dando bola nenhuma? Era um animal que você gostava e agora não suporta mais ouvir em cavalo marinho de tanto que você foi pesquisar? Era um animal que você não dava bola e passou a gostar pelos estudos para o livro? É, não dava bola e passei a gostar. Porque tudo que eu ia pesquisar sobre a região lá da praia tinha parecido com os cavalos marinhos na história. E aí eu fui, peguei o barquinho, fui lá para ver, peguei um cavalo marinho e o pescador pega, bota no vidrinho, depois devolve. Fiz o negócio todo, é muito bonitinho mesmo, é muito impressionante. Socorro, para a gente fechar o nosso papo, queria que você me indicasse um livro. Ixi Maria, eu vou indicar, quer um literário? Porque eu estou... Eu não quero nada, eu quero a sua indicação mais sincera, a primeira que vem na cabeça. Mas o dicionário é sacanagem, você vai indicar o Howeis. Não, é o dicionário analógico, foi um dos livros que eu mais usei para escrever esse livro, foi o dicionário analógico, que é o livro, que tem um prefácio do Chico Buarque, ele está autografado pelo Chico Buarque, inclusive, e ele me disse que foi a única pessoa que pediu autógrafo porque ele escreveu um prefácio desse dicionário, essa edição nova, porque é o livro que ele usa muito e ele tem um toque de ter várias edições. E esse dicionário analógico é um dos livros mais literários que existem no mundo dos livros, que ele organiza as palavras por grupo. Então, eu pesquisei muito palavras relacionadas à praia, palavras relacionadas a essa forma de perceber, adivinhação e futurologia e memória. Eu devo esse livro, Oração para Desaparecer, eu devo ao dicionário analógico aqui do Francisco Ferreira Azevedo, com o prefácio do Chico Buarque, essa é a minha indicação, principalmente para quem quer escrever, que a gente está com muita gente escrevendo e fazendo curso, acho que é indispensável esse livro e eu devo muito a ele. Socorro, Acioli, muito obrigado pelo papo. Obrigada, Casalino, até a próxima. Oração para Desaparecer de Socorro Acioli chega aos leitores pela Companhia das Letras. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho